Fala, galera! Tudo bem por aí? Boletim semanal começando. Vocês viram que a pesquisa UNEB alcançou a meta de 75% de participação de cada segmento da universidade, professor, estudante e técnico administrativo? Agora, o próximo passo é a análise dos dados para definir estratégias e ações. E vamos juntos, não é, Kate? Bem-vindo ao Boletim! Oi, Lara! Prazer enorme estar por aqui. Pois é, meta alcançada, dados coletados, muito legal. Fica aqui o agradecimento a todos que contribuíram. A participação de cada um foi essencial. Agora vamos de notícias porque o Boletim já começou. No Boletim semanal de hoje, você vai conferir. Está disponível a versão digital de livro que aborda vivências formativas de estudantes e egressos da licenciatura em matemática da UNEB do Senhor do Bom Fim. O UNEB abre seleção para bolsistas dos programas PIBID e Residência Pedagógica. Editora da UNEB realiza o primeiro lançamento de 2020 em evento online. O UNEB de Santo Antônio de Jesus realiza live com atores do filme Bacurau. Se você é estudante ou professor de matemática, chega mais para ouvir essa notícia. Está disponível de forma gratuita a versão digital do livro Formação Inicial e Vivências em Matemática. Nuances, olhares e histórias. Ao todo, são 14 artigos produzidos por egressos e estudantes, além dos professores e organizadores da obra, Américo da Silva e André Vieira, da UNEB de Senhor do Bom Fim. A obra recebeu o selo da Editora FII e você pode fazer o download gratuito no link que está aparecendo aqui na tela e que estará na descrição da postagem também. Estão abertas de 25 de setembro até o dia 16 de outubro as inscrições para a seleção de bolsistas dos programas institucionais de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, e de Residência Pedagógica, PRP. São mais de 2 mil vagas no total. Se interessou? Então confere todos os critérios lá nos editais disponíveis no portal da UNEB. O processo seletivo será todo online e os interessados deverão preencher a ficha de inscrição, anexar os documentos solicitados e enviar tudo através do sistema PIBID-RP-UNEB. O livro Fotografia e Educação, o papel das imagens na reprodução de representações sociais no semiárido, de autoria da servidora Lorena Santiago Simas, da UNEB de Senhor do Bom Fim, será o primeiro lançamento online da Editora da UNEB nesse ano de 2020. O evento de lançamento acontece no dia 30 de setembro, às 19h, em formato de live, no canal do YouTube da TV UNEB. Aproveita e se inscreve e ativa o sino. Quando a live for começar, você recebe a notificação. Para mais informações, acesse a página da EduNEB e participe. É impossível assistir Bacurau e não se impactar, né? E que tal bater um papo com os atores que estrelam esse premiado filme, Sim, isso mesmo. Acontece nessa sexta, dia 25 às 19h, o evento Cine Diálogo. Bacurau é em todo lugar. Invisibilidades, tensões e resistências. Para participar, basta se inscrever de forma gratuita no site que está aparecendo aqui na tela. Além de uma boa conversa, você ainda recebe certificação. A transmissão acontece no YouTube UNEB de Santo Antônio de Jesus, realizadora do evento. Eu já me inscrevi. Vamos? Estamos terminando mais um boletim. Eu adorei participar, Lara. Obrigada pelo convite. O Neve Juazeiro sempre marcando presença aqui no boletim, hein? E vocês aí de casa, não deixem de conferir a programação da TV UNEB Juazeiro. Deem uma olhada no perfil do nosso Instagram. Até mais! Muito obrigada por sua participação, Kate. E pessoal, antes do boletim terminar, me contem. Vocês viram que semana passada finalizamos a primeira temporada da série de lives para o mundo pós-pandemia e do Dica Lunar? Pois é! Se você não conseguiu acompanhar ao vivo, dá uma conferida no nosso canal do YouTube, nosso perfil do Instagram, que todas as lives ficaram gravadas. Tem muito conteúdo legal. Assistam! Tchau, tchau! A gente se vê! Tchau, tchau!